Banco Sofisa Direto lança mais uma promoção excelente e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso Ganhar 250 reais Banco Sofisa Todos os detalhes eu vou te passar com informações direto da fonte Vou compartilhar com você agora essas informações Banco Sofisa Direto, ganhe dinheiro com o Sofisa Direto Só lembrando que o Banco Sofisa Direto é um banco digital que tem um dos melhores CDBs para se investir O CDB do Banco Sofisa rende 100% do CDI e com investimento mínimo de 1 real Resgate imediato, com permanência de um dia útil, mas é muito bom esse CDB E aqui no Sofisa Direto tem um programa Indique Ganhe E nesse programa Indique Ganhe tem várias promoções durante o ano Sempre que tem ali uma data comemorativa O Banco Sofisa Direto lança aí uma oportunidade de investimento e também de ganhar dinheiro com o banco Olha só o que diz aí Somente até o dia 8 do 3 receba até 250 reais em bônus Indicando a gente para seus amigos e conhecidos investirem Então você vai trazer para o Banco Sofisa Direto novos investidores Basta seguir o passo a passo abaixo Primeiro, acesse o menu do seu aplicativo Clique em Indique Ganhe E compartilhe o seu código com um amigo Você pode passar o código Para que ele, quando baixar o aplicativo Abrir a conta, coloque esse código Ou você pode já enviar diretamente o link Que o seu código já vai linkado nesse link Então ele já abre a conta E vocês dois vão garantir essa bagatela aí na conta de vocês Segundo, peça para o indicado utilizar o seu código Que é aquilo que eu acabei de explicar para você Terceiro A pessoa indicada terá até 30 dias para investir A partir de mil reais Em CDB, LCI ou LCA Com prazo para liquidez maior que 12 meses Para vocês ganharem 50 de bônus Lembrando que não vale investir em liquidez diária ou renda variável Calma que aqui ele está falando ainda dos 50 reais Se o seu indicado investir também em fundos de investimentos E mantiver o valor por pelo menos 2 meses Vocês dois ganham um bônus extra de até 200 reais Conforme a tabela abaixo Então você inicia ali com 50 reais E com a permanência desse investimento aqui no Banco Sofisa Você vai conseguir receber os outros 200 Então vocês dois Você que está indicando E você que está sendo indicado Se você não tem conta no Banco Sofisa E tem disponibilidade para fazer o investimento aí Clica no link que está na descrição Utiliza aí o nosso link de convite Que aí você vai estar apoiando o canal E também vai estar garantindo aí Esse bônus para você Olha só Aplicação em fundos Cada um ganha Cada um dos dois aí Entre R$ 1.000 e R$ 9.950 Entre R$ 10.000 e R$ 19.075 Entre R$ 20.000 e R$ 29.100 Entre R$ 30.000 e R$ 39.000 quase R$ 40.000 R$ 125 Entre R$ 40.000 e R$ quase R$ 50.000 R$ 150.000 R$ 50.000 ou mais R$ 200 Pronto O bônus pelo investimento em renda fixa Será pago em até 30 dias E o bônus extra será pago em até 90 dias Confira o regulamento abaixo no aplicativo Aqui ainda no site do Banco Sofisa Direto Tem uma explicação super simples Compartilhe o seu código do programa Indique e Ganhe Seu amigo abre uma conta usando seu código Seu amigo investe a partir de R$ 1.000 Nos produtos válidos para a campanha em 30 dias Você e seu amigo recebem o bônus Beleza? Então como compartilhei com você É uma oportunidade única aí Para você estar ganhando uma renda extra Ou então fazer aí um ganho desse bônus aí Do Banco Sofisa Direto Lembrando que se você quiser Tem o link na descrição Onde você consegue abrir tua conta Você não é obrigado Mas se for abrir Abre pelo nosso link de convite Assim você vai estar apoiando aí O nosso canal Lembrando que o Banco Sofisa Direto Tem aquele CDB Que é imperdível É impecável né meu amigo Com R$ 1.000 você já vai investir E aí você ainda tem uma rentabilidade De 110% do CDI Lembrando também que Para abrir a conta no Banco Sofisa Direto Você não paga nenhum tipo de taxa Nem para continuar utilizando a conta Então tanto faz você utilizar Para fazer os seus investimentos Ou deixar a conta parada Você não terá nenhum custo aí Para você manter essa conta É totalmente gratuito E um Banco Digital aí muito completo Banco Sofisa Direto Vem aí evoluindo Durante o período aí Que foi lançado O Banco Digital Foi lançado o aplicativo Muitas mudanças Vem acontecendo no aplicativo Já evoluiu bastante De algum tempo atrás Como tem vídeo aqui no canal Onde eu falo Sobre essas mudanças Que poderiam acontecer E vem acontecendo E vem atualizando muito bem O aplicativo Vem rodando muito bem E diminuindo cada vez mais Os erros aí Dentro do app Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Fortuna em Ação Já clica e se inscrever É um dos canais de finanças Que falam aí Para te ajudar A evoluir financeiramente Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu